A primeira coisa quando vejo você é te cheirar A segunda coisa quando vejo você que bom te amar Perfume de amor Quero te envolver nessa nuvem de poeira cristalina Quando o sol se for vem a lua com sorriso de menina A primeira coisa quando vejo você é te cheirar A segunda coisa quando vejo você que bom te amar Perfume de amor Cheiro, cheiro, cheiro de um amor Perfume natural do meu amor Cheiro, cheiro, cheiro de amor Perfume natural de Salvador Cheiro, agente e sedução Cheiro, ganhei teu coração Cheiro, quero te amar e ser feliz Cheiro, de uma princesa linda Cheiro, da rua que ilumina Cheiro, de São Salvador O aroma deve ser consumido pela ponta do nariz Teu perfume é uma voz A lã de acertar, tipo a de chulim A primeira coisa quando vejo você é te cheirar A segunda coisa quando vejo você que bom te amar Perfume de amor Quero te envolver nessa nuvem de poeira cristalina Quando o sol se envolve a lua com o sorriso de menina A primeira coisa quando vejo você é te cheirar A segunda coisa quando vejo você que bom te amar Perfume de amor Cheiro, cheiro, cheiro de uma flor Perfume natural do meu amor Cheiro, cheiro, cheiro de amor Perfume natural do Salvador Cheiro, além de sedução Cheiro, ganhei teu coração Cheiro, quero te amar e ser feliz Cheiro, de uma princesa linda Cheiro, da rua que ilumina Cheiro, de São Salvador Joga pra cima! Cheiro, cheiro, cheiro de amor Perfume natural do meu amor Cheiro, cheiro, cheiro de amor Perfume natural do Salvador Cheiro, ardei de sedução Cheiro, ganhei teu coração Cheiro, quero te amar e ser feliz Cheiro, cheiro de amor Cheiro, de uma princesa linda Cheiro, da rua que ilumina Cheiro, de São Salvador Cheiro, de uma princesa linda Cheiro, de uma princesa linda E aí Cheiro, de uma princesa linda